Música Se você soubesse o quanto eu te amei Me olhava Se você soubesse as noites que eu chorei Nem falava Quantas vezes te pedi pra não deixar A nossa vida assim Você não pensou em mim Eu me lembro cada vez que me humilhei Te pedindo amor Um carinho, uma palavra, uma emoção Qualquer coisa Esse orgulho e não querer admitir A dizer Hoje já não tem você, se quebrou Tudo se acabou Pela primeira vez Sozinha Pela primeira vez Sem você Eu vou Pela primeira vez Pela primeira vez Pela primeira vez Eu me lembro cada vez que me humilhei Te pedindo amor Te pedindo amor Tudo se acabou Tudo se acabou Pela primeira vez Pela primeira vez Sem você Sem você Eu me lembro cada vez Sem você Eu me lembro cada vez Sem você Eu me lembro cada vez É Eu me lembro cada vez Eu me lembro cada vez Eu me lembro cada vez